Foi bem no início, ali em fevereiro, que a gente começou a ter álcool gel na sala, né? Daí a gente começou a discutir sobre, vai ter que trabalhar com máscara, né? No primeiro momento, foi necessário respeitar, tinha que ficar em casa, e aí foi passando, e sempre com aquela ideia de, eu acho que isso é provisório, isso é provisório, isso vai passar. A gente percebeu que, como a gente é uma empresa de tecnologia, a gente já, todo mundo da equipe é acostumado a trabalhar de forma, com as ferramentas online, né? Então a gente pensou, bom, não vai ser complicado a gente passar por remoto, vamos testar, assinei isso pra ver. Aí a coisa foi se alongando, né? Tivemos que ficar mais tempo do que o provisório, e eu já torcendo pra poder voltar, voltar pro escritório. Variações sobre o mesmo tema. Existe uma aposta de que o home office é um caminho sem volta para muitos profissionais quando a pandemia acabar. Alguns, pelas mais diferentes razões, não conseguiram se adaptar, como a jornalista Sheila Meyer. Outros, como o analista de comunicação Gabriel Escalante, já criaram com facilidade um novo normal para exercer suas funções. Como a gente é uma empresa de tecnologia? Pra mim, digamos, foi bem fácil me adaptar, porque aqui no meu quarto, por exemplo, era só pra dormir, né? E já televisão e tal, eu tenho uma mesa aqui. Só que era bem simples assim, né? Daí com mais tempo em casa eu comecei a decorar mais meu quarto, separei aqui o ambiente melhor, tipo, não dá pra ver, claro, mas minha mesa é bem escritório, com porta-lápis, caderninho e tudo mais, isso não tinha antes, né? Isso eu fui adaptando. Só que a principal dificuldade que eu achei que eu ia ter seria com a comunicação com a equipe. Bah, que eu vou mandar algo, vou demorar pra ler ou pra responder e tal. Isso acabou não acontecendo, né? Na verdade, a gente tá até trabalhando, dá pra dizer, melhor do que no escritório, porque a gente não tem que pensar muito no ânimos, ou no tempo, ou na chuva, aquela coisa, sabe? Então a gente trabalha de forma mais calma, assim. O problema é a dispersão, é a vontade de ir ali na cozinha, cozinha, e aí faz um lanche, o café é mais demorado, é uma disciplina de postura mesmo, não tanto em relação ao horário. Também essa dispersão do estar em casa, o horário de trabalho, extrapolar o que seria o horário comercial, então, de repente, hoje é uma loucura, a gente tá sempre online, então, é telefone que toca quando tu vê, quando eu via os primeiros meses, porque eu cumpri os três meses, quatro meses, mas era assim, no início, um pouco mais descontrolado, quando eu olhava o relógio, era dez horas, eu tava respondendo WhatsApp, mensagem, e-mail. O meu escritório é pequeno, é no máximo pra eu e mais uma ou duas pessoas, eventualmente, a sala é relativamente pequena, né, eu tenho condições de voltar a pé, eu não dependo de transporte público, então, isso são facilitadores que me fazem querer manter o escritório. Passados alguns meses, no começo da pandemia, já dá pra ter uma ideia de como funciona o trabalho remoto individualmente, o que antes era uma prática adotada só nas empresas mais descoladas. Se refugiar em casa, de crachá e tudo, pode ser desafiador. Se manter produtivo sabendo a hora de parar, pra segurar também que não só o trabalho ocupe o dia e a noite, é uma questão de qualidade de vida. Não existe um preparo para este retorno à casa, para esse confinamento. Parece que o natural sempre é poder ir adiante, circular e ser dono de sua vida. Foi necessário forçar um lugar para trazer este terceiro para dentro de casa. Este terceiro chamado trabalho, que invadiu nossas casas e nossas rotinas. Muitas vezes o horário de trabalho fica estendido, pois está tudo à mão, a casa, a família, as refeições. Essa situação de home office faz lembrar também os adolescentes ou as crianças que passam seus dias ligados em jogos virtuais, deixando de lado o convívio familiar ou social ou com os amigos, para manter um relacionamento online, que acaba sendo motivo de muitas brigas e discussões dentro de casa. Ou seja, nesse momento que estamos, estamos na contramão. De acordo com o levantamento do Diese, realizado em julho, a partir de dados do IBGE, no Rio Grande do Sul, 9% das pessoas ocupadas estão em trabalho remoto, o que representa quase 500 mil pessoas. Deste total, 56% são mulheres e 69% têm ensino superior. Ainda conforme o estudo, a maioria dos profissionais em regime não presencial possui renda mensal superior a três salários mínimos. Até o fim do ano passado, segundo a estimativa do IBGE, menos de 5% da população economicamente ativa no Brasil praticava este modelo de trabalho. A estrutura que aqui é muito melhor é a internet, a telefonia, também os clientes que eu trabalho, é uma agência editora, agência de gestão de redes sociais e comunicação. Então, também, questão de contratuar, os clientes já sabem onde é que eu estou, eu recebo muitos materiais. Então, por enquanto, ainda a estrutura me serve, é sustentável. Acho que na volta, quando acabar essa grande crise do vírus, eu gostaria sim de voltar ao escritório, mas ter a opção de ficar em casa às vezes, dependendo da demanda e tudo mais, sabe? Mas eu estou realmente ansioso para voltar e falar com as pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.